E aí? Pois é, mas na defesa, analisando... A defesa tá boa, tem bastante essas funções. Sai o Bolívar, entra o Moledo. Sai o Índio, entra o Moledo. É o lugar onde mais... Quem tem isso? Não, hoje o Inter tem quatro zagueiros que não tem problema nenhum com quem jogar. E lateral esquerdo. Lateral esquerdo, sai o Kleber, entra o Fabrício. Lateral direito, sai o Ney, coloca o Elton. Tá dando conta do recado. Eu acho que o Inter tem grupo. Eu não gosto já já, não adianta. Mas daí, daqui a pouco até... É uma coisa particular minha aqui. Eu acho que o já já... Acho que ele não combina com o estômago. Nós vamos bater um papo com ele. Nós vamos bater um papo com ele lá amanhã, mas... Vamos conversar com ele. Aí vamos acertar essa ponta aí. Isso. Tétia, tétia, né? É, Zô, o já já é o seguinte aí, cara. Mas ele é muito grande. Não, não, mas eu não tô dizendo, Zô, o já já... Dá uma forcinha aí pra pelo menos... Faz um agradinho pro nosso narrador, cara. Tu só bota a bola no ponto futuro. Não tem ninguém lá onde é que tu bota ela. Quando tu finaliza, os caras já estão construindo... Botaram o torcedor mais pra cima por causa de que tá chutando tudo na cara do torcedor. Pô, tu tá de brincadeira. Até porque o Jaci não quer resolver na força também, né, Jaci? Não, até porque se for na força, eu tô fora. Não, eu tô fora. Eu tô fora. Mas nós vamos fazer o seguinte, Conjano. Acho que tu não vai falar nada. E vai ser fácil. Pra acertar essa ponta com o já já. É terminar o jogo, o Inter perder, nós pegar ele e sair. Não, o Ronaldinho fez isso também. Mas não tem problema. Não, não. Vai ser uma barbada, velho. Nós arrumamos a nossa vida com o já já. Vamos atrapalhar na volta nossa. Mas lá em São Paulo é mais difícil achar baile funk, viu, Jaci? Não, mas nós com o já já não precisa muito. Olha, esse é o... O pagodinho já serve. Ah, vai estar doido. Que barbaridade. O Bahia, pra fechar o programa, contratou o Caio. Por que não fechamos isso? Não, mas não... Agora ficou bom. O Caio? Isso, o Caio. Aquele mesmo que passou pelo Inter foi no Palmeiras, depois se destacou com o Caio Júnior, de treinador no Palmeiras. O Inter contratou ele, ele vem do Frankfurt, da Alemanha. Ele estava há quatro anos na Alemanha. O jogador foi repatriado e o Bahia contratou ele. Indicação de quem? Do Caio Júnior, que no domingo volta ao Estádio Olímpico. Vai ser saudado pela galera. Vai. Vai ter dois Caio no Bahia. Três aí vai ser. No final do ano vai ser três. O Caio Júnior, o Caio que eles contrataram e o Caio pra segunda divisão. Não, não vai cair assim. Não, não vai. Não. Sim. Boa. Não, não. Minha aposta é que não vai. Tudo bem. Eu também acho que não cai o Bahia. Não, acho que... Não tem time pra cair. Eu acho que o jogo das nove sábado, ele tem... Tem um candidatáço ao rebaixamento hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse é o tipo de jogo que o Caio tinha que comprar o... Pay-per-view? Exato. Ficar à disposição pra olhar. Isso deve dar uma audiência extraordinária. O sofá é capaz de virar e ficar de costa por uma televisão. Isso que barba. Sem ninguém sentar nele, ele se vira e eu me nego. Qual é o jogo, Moisés? Português e Figueirense. Ah, Português e Figueirense. É. Eu não acho o Figueirense tão ruim assim, mas tudo bem. Eu acho que ele é um... Não, não. Eu acho o horário, Moisés. O problema é o horário do jogo. Já não tem apelo e tu vai botar às nove da noite. Quem é que vai pro estádio? É. Esse dia tinha lá um jogo também. A Português jogou em casa num sábado de noite também. Eu acho que foi até com o Náutico, se eu não tô enganado aí. É que ele vira um jogo com testemunhas, né, Jacin? É. Quem torcida, o jogo é tão frio que são testemunhas. A federação, nesse jogo, não tem ninguém pra botar atrás das goleiras. Os assistentes não querem ir. Não, sábado de noite, esse jogo, não tem jeito nenhum. Que bárbaro. Aláfia Fusca, sábado, aqui no Claudião. Ginásio Nelson Branqueira. Oito horas começa a transmissão. Não, sete e meia, né, Felipe? Isso. É muito tarde pra botar um ingressinho pra galera? Não. Vamos botar, então? Não, vamos lá. Olha aí, cinco ingressos pra todos. Cinco ingressos. Os cinco primeiros que ligarem pra cá, no 3710-4947, Luca, é isso? 4947, 3710-4947. Os cinco primeiros, cada um tá levando ingresso pro jogo da ALAF. Essa semana teve dois resultados aí, além, claro, da vitória, dos três últimos resultados da ALAF, que foram bons para o time da ALAF. E deu os favoritos. O Erechim venceu a equipe de... Do América, né? Do Itapera. De Itapera por cinco... Seis a zero. Seis a zero, acho foi. Seis a zero. Acho que foi a zero. É louco. E o Carlos Barbosa fez cinco a zero no Sobradinho. Isso eu tenho certeza. Então, esses resultados foram bons, porque os dois, os grandes, eles podem ficar maiores. Eles não podem deixar os pequeninos se criar pra depois vir beliscar a gente, né? Com a identidade lá. O pessoal tá ligando aí já. É. Dizer que usa a identidade lá na portaria. Leva o documento lá e aí não precisa vir buscar o ingresso. É isso aí. Vai direto pro ginásio. É só levar o documento. Falei com o árbitro da partida, o Fernando Rennes. Sabitou esse jogo da equipe do Carlos Barbosa contra o time de Sobradinho. Barbadinho, né? Cinco a zero. Dois a zero, o Japão, gente. É. Estava ruim, ficou pior. É. Dois a zero, o Japão. Deu pra bola. E um golaço, hein? Foi um golaço, hein? Uma notícia, assim, pra brochar total, assim, no começo da tarde. Não tem explicação, não. Olha as Olimpíadas. É um show de horrores, gente. Não é fácil ser brasileiro, hein? Aquela musiquinha já assim, eu sou brasileiro. Essas gurias do futebol também, elas não têm mais aonde chorar, né? Porque é toda vez um choro danado, só... Bom, o pessoal segue ligando pra ganhar o ingresso pra lá, a gente vai embora. Apomedinho, Rock Tratores, Net, Lojas Prata e Padele Estrela Serviços. Até segunda-feira com o Esportes em Desfile. Amanhã voltamos, é claro, na programação para a Palmeiras Inter. Um abraço pro delegado Simões e pro Cotinho, né? Opa. O Cotinho que faz um sofazinho lá na TV do Informativo, juntamente com o delegado. Eles trocam uma ideia e falam mal da vida dos outros, né? Que da deles nós falamos, né? Pô, eu também falo mal da vida dos outros, é. Fala mal da tua vida, mas é essa. Vamos, vamos, vamos. Tu fala mal da tua vida? Eu? É. Eu não. Pois é. Então tu fala mal da vida dos outros, né? Mas da tua tem gente que fala, né? Mas não tem muito o que falar, tá? Não, não, mas é... É que a gente fala um pouco, mas é. E o outro pouco a gente inventa. Isso. Aí completa o horário todo. Isso mesmo. Só dizer, mas é isso que ontem a LAF apresentou um novo reforço, Ramon, lá foi lá no Complexo Esportivo da Univates e que na segunda-feira o Marcelo Cardoso está de volta, não poderia deixar de lembrar. Ô Batista. Voltamos então. Tá bom? É isso aí. Tchau. Na Independente Esportes em Desfile. Bem-vindo a melhor noite da região. Clínica. Doutor Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303. Urivaldo e Tato Cabelereiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabelereiros. No Centro de Lajeado, fone 3011-1853. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Acessoria Na Benjamim 831 No Centro de Lajeado Fone 3714-4033 Aproveite o Dia dos Pais para mostrar o quanto você gosta dele O quanto ele é importante na sua vida No Dia dos Pais, nada vai deixá-lo mais feliz do que a sua presença e o seu carinho Nada! Porém, se você quiser dar a ele mais do que um abraço, um beijo e um carinho de gratidão As lojas Teva têm excelentes opções para um belo presente de Dia dos Pais São artigos da moda que vão agradar na certa Presente Esteva Para pais que merecem mais que uma simples lembrança O que é 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 o que Amém.